Fala galera, bem-vindos ao Hotel Massafera! Gente, essa pessoa aqui é estilo de K. Ela é tão, tão maravilhosa que é difícil de desencalhar. Ai, não deu dar outra vez, não deu certo. Quase deu, velhinha, saudades, inclusive. Fala pessoal, vou fazer o seu segundo desencalhando pra ver se você sai de novo. Mexe, mexe, mexe com a cabeça. Mexe, mexe, mexe com as mãos chiquititas. Vamos lá. Ah, coloca a venda. Meu Deus. Coloca a venda, coloca a venda. Já vai começar? Já. Ai, tô nervosa. Colocou? Pode entrar o primeiro convidado, Rodrigo. Pode entrar o segundo convidado, Felipe. Olha! E pode entrar o terceiro convidado, Christian. Christian Figueiredo. Fique aqui, fique aqui e fique aqui. Tem um que já veio pro teu outro, não vou falar qual é. Tá bom. Vamos lá, meu anjo de luz. Você não tá vendo, né? Então fica pra frente. Para de tentar olhar. Primeira pergunta. O que você mais gosta da Cíntia? Vixe. Então, comecei a acompanhar ela tem mais ou menos algumas horas. Cíntia elimina esse. Mas... Olha, ela é bem extrovertida, né? Bem extrovertida. Extrovertida. É, eu não sei falar essa palavra difícil. Eu não sei. Ainda. Cíntia, eu não sei. O jeito dela. Não, vai lá. Para, Cíntia. Oi. Qual que tu prefere? Nenhum. Eu prefiro. Amigo. Não dá um rapa nisso. Não pode. Amiga, eu preferia o que fala o teu jeito. Isso. Como é que ele fala que não te conhece? Isso. Você é uma pessoa pública, uma pessoa famosa, uma chiquitita? É. É verdade. Né? Burro. Viu? É. O quê? Você assistia a chiquitita? Claro. Você assistia a chiquitita? Ahn... Você assistia a chiquitita? Eu assistia sim. Assistia ou não? Não. Assistia. Perdão de novo, assistia ou não? Assistia. Cíntia, qual o teu refério? Eu prefiro... O primeiro. O primeiro. Muito bom. Muito bom. Que? Nem sabe o que? Nem sei o que ele falou. Explica. Ó. Próxima pergunta. Vocês vão... A cara da Cíntia. Qual o teu signo? Cíntia ama signo. É verdade. Qual é? Qual é o teu signo? Beijos. Beijos. Ai gente, que lindo. Câncer. Quem? Quem? Câncer. E o ascendente? E o ascendente? Leão. Leão. Ah tá, eu lembro dele então. Qual que é meu ascendente? Qual que é meu ascendente? Você que tem que saber. Eu não sei. Eu posso escolher? Qual que é bom ascendente pra virgem? Leão. Meu ascendente é leão? Ares. Ares. O meu é Ares. O meu também. E o peixe? Tá burlando. O peixe é o que? Qual é o ascendente? Eu não sei. Eu sou de nove de março. Fala que é leão. Eu acho que é leão mesmo. Ares. Ares. Peixe quase? É. Eu quero esse. Quer esse? Parza. Então você está com? Parza. Você está com? Um ponto ou dois? Não. Um, um, um. Um, um, um. Tudo um, um, um. Próxima. Eu vou ensinar pra vocês o passo das chiquititas. E vocês vão ter que dançar pra ela com a cara tampada. Como é que é o... Finte, é bem explica. Calma aí. É assim? Mexe, mexe, mexe. Presta essa aí, minha. É assim, ó. Pera aí. Mexe, mexe, mexe. Chiquitita. Mexe, mexe, mexe. Calma. Chiquitita. Mexe, mexe, mexe com a cabeça. Você está comigo? É tudo bem? Chita. Calma, pera. Qual é a camiseta na cabeça? Na cabeça. Acaba com a cabeça. É. É, ele. Aí, isso. Pera, mas eu esqueci a coreografia. Ó, última vez. Deixa eu dar pra mim. Ó. Mexe, mexe, ó. Não, assim. Mexe, mexe, mexe com a mão. Chiquitita. Mexe, mexe, mexe. Calma. Ó. Mexe, mexe, mexe com a mão. Chiquitita. Mexe, mexe, mexe com o pé. Chiquitita. Mexe, mexe, mexe com a cabeça. Tá, dançando. Viu? Então tampa a cabeça. Aham. Isso. Tira a boca. Olha pra frente. Mas como é que eu vou enxergar? Calma, você vai dançar sem enxergar. É. Puta. Calma. Não, tampa a cabeça aí direito. Não pode cair. Não, meu chiclete. Calma. Calma, gente. Tanta a cabeça de verdade. Não pode. Tira a camisa. Tira a camisa. Tira a camisa. Calma. Segura aqui. Ah, é você, irmão. Calma aí. Eu queria ver onde eu tava. Pera. Não pode mexer. Espera. Matheus, você vai dançar. O que? Ela já não conhece. Calma. Não conhece. Calma aí, pera. Não pode sair da cabeça. Pera aí. Eu tô ficando desfocado. Ó, você pode brincar do meu lado. Calma que ela levantou. Não mostra a cabeça. Fala. Ah, tá. Nossa, eu beijei muito ele da outra vez. Não é mesmo aquele jogo. Vai. Um, dois e pode dançar. Mexe, mexe, mexe com as mãos chiquititas. Mexe, mexe, mexe com os pés chiquititas. Mexe, mexe, mexe com as lindas. Já escolhi o melhor. Já escolhi, já escolhi. Pronto, pode tentar. Calma. Pode tirar, meninas. Gente, ele arrasou. Sério, não foi? O primeiro soube tudo. Fez até chiquititas. Ele pôs até a mão ali. Mentira. Você vai levantar? Ei! Contratado. Hã? Contratado. Jura? Pronto, calma. Aí eu consegui um emprego. Calma, ela vai passar a mão na sua barriga. Tira a blusa. Ah, tem que ser fácil. É, tira. É, tira. Agora ela vai passar a mão no... Ó, agora você estampa. Eu amo a Cintra Cruz. I love Cintra Cruz. Vem. Vem cá. Ai, não caí. Não, pode vim, pode vim, pode vim. Pode vim, pode vim, pode vim. Ai! Gente, ele colocou o cadastro também, Joyce. Ai! Vai. Calma. Eu amo. Aí, pode colocar. Ai, menino. Ai, que magrinho. Obrigado. Pronto, próximo. Tá bom. Tá bom. Próximo. Eu amo a Cintra Cruz. A gente vai ver se ele tá animado. Eles são todos magrinhos. Cintra Cruz. Tá bom. É pra eu escolher um? Eu esqueci. É, calma. Como você esqueceu? Pode vim. Calma aí. Tira. Qual Cintra Cruz? Qual Cintra Cruz? O do meio. O do meio. O Tarzan. Então você está com quantos? Ei! Quantos? Três. Três. Você? Dois. Dois. Você? Um. Já apertado os peticinhos? De mulher dói, né? Aiê! Quanto a gente tem que ser pequeno, não faz sinestolo, não faz? Não, não. Porque é a chave de peta. Ai, não pode dar chave de peta. Não, chave ou gaveta. Se falar chave vira. Gaveta, você não gira. Gaveta puxa. Como? Era chave ou gaveta. Chave ou gaveta? Gaveta. É isso. Ai, eu amei. Vou fazer com meus boys. Chave ou gaveta? Gaveta. Gaveta. Vai, Cíntia. Calma aí. Então quantos você está? Com quantos pontos? Três. Ai, gracinha. Gente, e você? Dois. Dois. Um. Cíntia não gostou da repescagem. Ele está na repescagem. Um. Calma. Próxima pergunta. Para a pergunta não. Agora vai ser um selinho, velho. Não. Já faço assim. É. Mas não é só no final? Você quer ver o final? É quem eu escolhi. Você acha pra você preferir a boca? Não é? Mas é como você compra um carro sem fazer teste. É. Que isso? Ai, eu amo Cíntia Cruz. Eu amo Cíntia Cruz. Vai, 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 vai. Não, calma. Tem que colocar direito. Ele vai vir aqui. Não, você vai vir aqui. Ai, meu Deus. Gente, eu vou fazer stories. Eu posto dois meus stories no Instagram. Meu Instagram está aqui. Calma. Como é que você sabe onde está? Calma, vem com cuidado. Então vem aqui. Calma. Calma. Olha pra frente. Vai vir o número um. Calma, você não está vendo, né? Calma, calma. 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 Vai, o número um pode ir. Cadê? É isso aqui? Calma, porque eu não estou chorando. Vai. 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 Ai, meu Deus. Vai, vai. Vai. Vai, gente. Vai ficar parada. Ah. Peraí um segundo. Vai. Gente, que absurdo. Vai. Ai, já está aqui? Terceiro. O terceiro eu já conheço, não é? O terceiro que eu conheço. Essa boca aí já é. Tá. Já foi? Não, olha. Não, olha. Não, olha. Não, olha. Não. Ai, Cíntia vai bater. Amiga. Amiga, você é muito maravilhosa, né? Quanto você me beijou hoje, Cíntia? Tipo, uma quarta-feira. Nossa! Nunca me beijou na vida, porra. Ué? Quanto faro foi isso? Aquela, né? Que delícia. É. Calma aí, que eu vou postar antes da sua decisão, enquanto você pensa. Foi. Cíntia, você decide. Você prefere a boca number one, a boca number... Tchul, ou a boca number three. Amiga, para de graça. Pode sim. Eu prefiro. Eu... O número... Ah, você fica olhando e tentando roubar. Eu prefiro. Qual que eu prefiro, amigo? Me ajuda. Não sei. Ahn, vai um. Então, foi tratado com quantos? Agora, quatro. Nossa! Meu Deus, eu escolhi tudo isso. Dois. Um. Um. Calma. Temos um eliminado? Ai, que pena. Calma. É. É isso aqui. Uai, você não lembra? Isso que ela já fez. Vai pra dentro. Os dois. Vocês dois. Fica sem blusa. Gostamos assim. Cintia, você eliminou o... Ai, tudo bem. Gostei de novo. Arrefescagem eliminada. Ai, tem que ser ocupado. Olha isso. Fala tchau pra ele. Tchau. Ele ficou assim. Vai, pode voltar. Calma. Pode voltar. Será que eles ficam fazendo lá que eles demoram ódio? Acho que eles fazem tipo... Flexão. Vai, flexão? Vai, vai lá. Ele tava fazendo flexão lá atrás. Tô tentando crescer, né? Ai, meu Deus, que gracinha. Agora, presta atenção. Vocês têm dez segundos pra imitar um animal. Você vai imitar um porco. Já. Vai. Já. Você, calma. Tem dez segundos pra imitar uma galinha. Um, dois e já. Pa, 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 pa. Poxa, pa, 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 ca. Pim, vou te ter. Filho, fala se eu interiore. Volto aqui! Eu... Nossa, você mereceu, né? É! Não. Mereceu meu porquinho. Foi uma zoeira, amigo! Qual você prefere? Asma, um pouquinho com asma. O segundo. O segundo? Então está com? 4 a 3. 4 a 3. Ó, vocês têm então agora que falar qual cor de lingerie você prefere? Branca. Beige. Beige. A primeira. Você gosta de beige? Hã? Querendo? Tem tesão em velhos? Aqui tem a Percumbele, você está louco? Hoje a ideia é aquela de vovô, né? Qual o problema de ser vovó? Nossa, foi bom. Ele sentiu em gostei de nenhum. Ele sentiu em gostei de nenhum, amigo. Amigo, eu prefiro o primeiro, a branca. Safado. Será que a gente já tem um iluminado? Então, Joyce. A 3 a 3. Então, não fecha o tiro. Você vai lá pra dentro. Você eliminou o Tarzan, Sinti. Pode olhar. Oiê, tudo bem? Prazer. Você era o primeiro, o segundo? Sim. Segundo? Prazer. A galinha. Mas eu escolhi a galinha. Ah, ele escolheu o lingerie. Tá bom. Tchau. Foi eliminado. Então, bateu o olho agora. Amiga, por que que você tá rindo? Por que que ela tá rindo? Vai, tampa o olho. Eu vou fazer sua amiga beijar eles. Ê? Vamos. Olha, quem eu... Sim, ela também. Ela vai vim juntos comigo. Vem, amiga. Vem. Vem, vem, vem. Vem. É, só um beijinho. O menino tá aqui atrás? Não. Ah, tá. Então, eu tenho que fazer o quê? É, calma. Eu tenho que beijar o segundo. É. Vai ter que beijar o segundo. A gente já veio. O segundo. Tarzan, volte aqui. Só o Tarzan. Vem ali. Good. Calma. A gente vai tampar o olho da amiga. E ela vai ter que decidir se é o primeiro ou o segundo. Ah, não. Mas ela já viu. Não, mas ela não vai saber qual que é. Vem aqui o número dois e o número um e o terceiro. E o piercing. Calma. Vem. Vem você e vem o Tarzan. Ó, você vai ter que lembrar. Você vai ter que me falar qual desses é esse, tá? Vai, Cíntia. Qual que a gente vai beijar primeiro? Esse? Oi. Calma. Vai, Cíntia. Esse. Qual que é esse? Vem. Vai. Vai. Calma, mas um beijinho mais bonitinho, né? Vai. O que que vai acontecer? Amo. Calma, garoto. Eu acho que já tá escolhendo. Já ele tá escolhendo. Não tá, velho. Já escolhe. Calma. Gente, o que que vai acontecer? Vai, vai. Vai. Eu não quero ver. Calma, só assim. Só assim. Já tá escolhido aqui, pô. Será? Qual a pessoa prefere? Segue a olhar. O primeiro. Então calma. Então calma. Vai, o primeiro. Vai, dá o mesmo direito. Amigo, ele ficou com o mesmo menino. Vai, dá o mesmo. Tá namorando. Tá namorando. Tá namorando. Vai, dá o mesmo. Vai. Maravilhosa. Agora eu vou tomar o olho da Cintia. Não, eu não vou tomar as coisas, não. Eu não faço as coisas. Não, eu não faço as coisas. Você é regana, né? É, eu só faço assim, ó. Beijo. Vai, resta. Tamo. Tô com medo. Cintia. Calma. Nossa, porque é até calor. Eu também. Aí eu amei, amiga. Você é maravilhosa. Isso que tem que ser. Guerreira. Guerreira. Vai. O que que eu vou fazer? Calma, você vai decidir. Pode entrar, Rodrigo. Não, não vou beijar igual ou não. Um beijinho pequenininho. É, um beijinho. Não, eu tenho que ver, né? Não, sem beijo. Não, eu tenho que ver. Eu já beijei sem ver. Agora é vendo. Será? Então olha e você fala se vai beijar ou não. Ai, ai, ai. O que que é isso? A gente já olhei. Nossa, ela assustou tudo. Eu achei que você tava... Não, deixa eu explicar. Em minha defesa. Em minha defesa. Até fomeu. Como é seu nome? Perigo. Prazer, Cíntia. Eu achei que você tava ali. Aí eu tirei, eu não sei... Eu não sabia que tinha alguém lá na minha família. Você não gostou, né? Gostei! Vai, selinho. Não tem que dar selinho nele? É selinho. Não, só... Calma, gente. Calma. Gente, cutuca, comenta, compartilha, faz discurso, amor e carinho pra vocês. Vocês viram que o Biel tá saindo com a menina, aquele coesão desencalhando, né? Com a Bruna. Que Biel. O meu ex? Do Twitter Square. É o seu ex? É! Que chaco! Então, que legal! É o ex dela mesmo? É o seu ex? É o meu ex, o Gabriel. O Romano, o oirinho. Então, mostra esse beijo pra ele. Vai. Ele postou um... Ele beijou de mim, vamos ver. Aham. Mas a minha amiga beijou de linda também. Gabriel. Olha aqui. Gente, ela acompanhou toda a turma quando eu era com o Gabriel. Aqui, ó. Gente, sabe meu stories. Isso é que eu tô aqui, ó. Gabriel, tô quase a gente falando pra você. Calma aí. Pera aí. Psss. Psss. Cíntia, agora é a sua hora de fazer uma revanche. Vai. Vem! Não, eu não gosto de fazer revanche aqui. É o mesmo. Não, eu não gosto de fazer. Obrigado.